Não se deixe enganar pelas imagens de fogo, meteoro caindo do céu, um monte de trevas. Super Mario 3D World e Bowser's Fury é um dos jogos mais good vibes que você vai jogar no Switch. E eu nem achei que isso seria possível, levando em conta o tipo de coisa que tem no console. Eu sou Felipe Demartini do NGP e bora conferir as novidades dessa nova versão de um dos jogos mais legais do Wii U que agora retorna em uma nova forma. A gente precisa inclusive começar falando justamente da geração passada. Há quem diga que Super Mario 3D World é um dos jogos mais legais do Mario recentemente e jogando o título pela primeira vez nessa nova versão eu entendi bem porque ele traz uma mistura muito legal da jogabilidade 3D e novas ideias com muitas referências ao passado principalmente a Super Mario Bros 3 que é o meu preferido de toda a saga. A gente pode jogar com mais de um personagem e isso é um toque bem interessante. Dá pra jogar com o Luigi, dá pra jogar com a Peach e isso não é muito convencional pra franquia. As fases são lineares sim, mas tem um monte de segredos e passagens pra descobrir além delas aplicarem uma forma interessante do 3D num ambiente 2D. As imagens definem melhor o que eu tô dizendo. E ainda tem todo mundo vestido de gato pra melhorar um pouco mais as coisas. A trilha sonora é daquelas que ficam na cabeça e dá vontade de ouvir fora do jogo enquanto Super Mario 3D World tem aquela pegada que parece perfeita pro Switch ainda que ele tenha sido lançado uma geração antes. É o tipo de game que dá pra você pegar rapidinho, jogar uma ou duas fases ali no intervalo ou passar longas horas com ele sem que a experiência fique chata ou repetitiva. Bowser's Fury também tem essa pegada e aproxima a câmera do personagem e também as coisas um pouco mais dos games mais recentes. A expansão é o grande destaque desse relançamento e tem um Bowser pistolaço depois de ser dominado por uma geleca preta. O filho dele, Bowser Jr., pede a ajuda do Mario pra resolver esse problema e é assim que a gente cai num mundo aberto pequeno mas cheio de coisa pra fazer. O novo capítulo substitui a linearidade do 3D Land por objetivos que você pode completar meio que na ordem que quiser. Depois de um determinado número, você abre o grande sino de gato que transforma o Mario em Super Sayajin gigante e uma etapa de combate que é quase sempre igual até o fim do game mas carrega aquele ar de filme antigo da Toy que faz com que isso seja interessante toda vez que você enfrenta. Tem alguns bugs aqui. O Bowser tem um ataque que solta fogo então se esconder atrás dos cenários acaba sendo muito providencial. Mas o próprio inimigo pode ficar preso no cenário obrigando a gente a se mexer pra ajudar ele a se soltar. Também dá pra perceber algumas quedas de frame nos momentos em que a coisa tá mais movimentada e como em quase todo jogo do Switch não tem como fugir dos serrilhados e das arestas ali que você percebe que mereciam um pouco mais de polimento. Bowser's Fury também deixa de lado a variedade de personagens do original pra contar só com o Mario e o Bowser Jr. E jogando sozinho você sempre vai ser o Mario. Durante o processo de análise aqui do NGP não foi muito fácil encontrar a gente online tanto na expansão quanto no jogo principal mas leva em conta que a gente fez isso na semana anterior ao lançamento então não tinha muita gente jogando mesmo. Mesmo com os serrilhados que eu falei não dá pra dizer que o jogo é feio tudo é tão colorido e inspirado que dá mais e mais vontade de ficar explorando o mundo. É bizarramente divertido ver como Bowser's Fury alterna de tudo ensolarado bonito pra um rock pesado com fogo caindo pra todo lado de repente você tá numa batalha de bicho gigante e volta pro clima de praia como se nada tivesse acontecido. A Nintendo parece bem confortável pra brincar com a fórmula e isso deu bem certo. A gente precisa falar também de acessibilidade já que além do online rola jogar de dois com cada um usando uma metade do Joy-Con. Isso é uma boa notícia no Switch mas nesse mesmo tópico a gente não pode deixar de falar do preço. Quem já jogou Super Mario 3D World no original pode achar não muito interessante assim pagar uma grana na nova versão mas mais por causa de uma expansão aí que dura suas quatro horas. O negócio é que tem muita gente chegando agora e no Wii U Super Mario 3D World não teve sua chance de brilhar nem de ser conhecido por muita gente. Esse momento chegou agora. Se você curte os games recentes do personagem os clássicos ou uma mistura entre os dois só vai que tem muita qualidade muita inspiração aqui e ficou realmente provado pelo menos pra mim porque todo mundo diz que esse é um dos melhores Marios dos últimos anos. Eu sou Felipe Demartini do NGP e fica ligado aí que mais tarde tem gameplay ao vivo do Super Mario 3D World Bowser's Fury aqui no canal. Esse nome é complicado pra caramba de dizer mas a gente segue tentando. Eu espero vocês lá então. Um abraço. Um abraço.